Palavra de especialista, oferecimento, Iuri Veículos, o seu próximo carro está aqui. Bom dia Alex Santos, bom dia João Fernandes e aos ouvintes do Interação 98. Sou Francisco das Chagas, instrutor de qualificação profissional e tenho atuação na área da construção civil. Na unidade Senai de Santa Cruz. Se tratando de elétrica, é impossível não reconhecer a importância e os benefícios da eletricidade no nosso dia a dia. Seja para o funcionamento do comércio e indústria, das repartições públicas e privadas, das instituições bancárias e de ensino, dos hospitais e de nossas casas. Um exemplo bem simples da importância da eletricidade é no momento de abastecer o veículo ou moto com combustíveis. Será utilizado energia elétrica para movimentar as engrenagens da bomba para o abastecimento acontecer. Agora, o que nós também não podemos esquecer é que a eletricidade oferece perigo para nossa saúde e nossa vida. Quantas pessoas sofrem hoje as consequências de uma exposição à corrente elétrica? Quantas pessoas não perdem a vida por causa de um choque elétrico? Eu posso informar que a cada ano no Brasil são centenas de pessoas que morrem devido à exposição à eletricidade através de acidentes que poderiam ser evitados. É de fundamental importância que aqueles que vão atuar com as instalações elétricas tenham conhecimento e sejam treinados para atuar com segurança. A NBR 5410, que trata das instalações elétricas de baixa tensão, informa o seguinte em seu objetivo. Que as instalações elétricas devem garantir a segurança de pessoas, a segurança dos animais, devem funcionar adequadamente e conservar os bens. Diante disso, eu gostaria de apresentar três componentes elétricos utilizados nas instalações. Primeiro, os disjuntores. Os disjuntores vão atuar em uma possível sobrecarga e nos curtos circuitos, evitando incêndio nas instalações e, por consequência, nos imóveis. Eu destaco aqui sobre disjuntores que existem critérios para a instalação dos disjuntores, para garantir o funcionamento adequado com segurança. Outro dispositivo, outro componente que eu gostaria de informar, são os DPS. Esse dispositivo, ele atua protegendo os equipamentos eletrônicos de sua casa e os equipamentos elétricos, contra sobretensões provocadas por raios ou por ligamento e desligamento nas redes de distribuição da concessionária elétrica. Outro de igual importância são os DRs, que são os interruptores diferencial residual. Esses dispositivos, eles vão atuar fazendo o desligamento do circuito em um possível choque elétrico. E eu gostaria também de destacar algumas atitudes que os moradores devem ter para evitar a consequência de um choque elétrico. Primeiro, evitem utilizar os conhecidos TES. Esse procedimento causa sobrecarga na tomada e pode causar incêndio ou a queima do equipamento. Segundo, evitem lavar a área de serviço e cozinha com a máquina de lavar e geladeiras conectadas na tomada. Esses equipamentos podem estar havendo uma fuga de corrente e com isso o piso vai ficar energizado com a presença da água e provocar um acidente com morte. Uma observação que eu gostaria de fazer em relação a fuga de corrente aqui, é fuga de corrente é quando um equipamento está dando choque, como é popularmente conhecido. Uma terceira observação que eu gostaria de fazer é de grande importância que nunca esqueça de retirar o carregador da tomada após o uso do celular. Existem no Brasil vários registros de morto de crianças que colocaram o terminal do carregador na boca e sofreram uma corrente fatal de eletricidade. E por último, eu gostaria de destacar o seguinte, a simples troca de uma lâmpada ou de um interruptor ou de uma tomada, embora pareça simples, é sempre bom ser realizado por profissional. Agradeço o convite, agradeço a participação e aos ouvintes. E um bom dia a todos. Palavra de especialista. Oferecimento Iuri Veículos. Está pensando em comprar o seu carro? Vem pra Iuri Veículos. Carros novos e seminovos, todas as marcas e com as melhores condições para pagamentos. Em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Saída para currais novos. Fone, oitenta e quatro, trinta e dois, noventa e um, trinta e oito, oitenta e três. E o WhatsApp, nove, noventa e quatro, vinte e três, noventa e seis, zero meia. Iuri Veículos. O seu próximo carro está aqui. Compra, vende, troca e financia. Tribun difference do teu carroardete. E aí Obrigado.